Os melhores notebooks nem sempre são os mais caros. Fabricantes como Samsung, Lenovo, Acer, Dell e Apple oferecem diversos modelos com especificações diferentes, que agradam desde quem precisa de um computador mais básico, que é o caso dos estudantes, até profissionais que usam programas mais pesados, como arquitetos, programadores e designers. Com tantas opções no mercado pode ser difícil escolher o ideal, e é por isso mesmo pessoal que hoje eu trouxe uma lista com os melhores notebooks de 2021. Vale lembrar que a lista de melhores notebooks de 2021 será atualizada no decorrer do ano com a chegada dos lançamentos de novos notebooks, então já aproveita e deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nada. E se caso você goste de algum modelo citado nesse vídeo, o link de compra com o menor preço vai estar na descrição. Então sem mais enrolação e bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Tecnologia e Cia, e pra quem não me conhece, meu nome é Breno. E bom, entre os melhores notebooks de 2021, há os modelos mais econômicos que podem ser ideais para tarefas mais básicas, como edição de texto e navegações na internet. As especificações técnicas desses laptops podem não ser tão poderosas assim, mas são suficientes para estudar e trabalhar no dia a dia. Bom, o primeiro modelo que abre a nossa lista é o Lenovo IdeaPad S1 145. O Lenovo IdeaPad é um notebook bom e barato, dentro da sua categoria dos notebooks mais básicos. Ele chega à sua casa com 4GB de memória RAM, no padrão DDR4. E lembrando, tá pessoal, que no padrão DDR4, 4GB é equivalente a 8GB no padrão DDR3, tá bom? E um HD de 1TB. Seu processador é um Intel Core i3, décima geração, tá? Que traz uma placa de vídeo integrada. Isso significa, pessoal, que ele tem um desempenho suficiente apenas para atividades simples, como edição de texto, navegações na internet, e jogos muito leves, aqueles que você encontra na Microsoft X Stories. Apesar dele ter uma tela de 15,6 polegadas, a resolução do IdeaPad S145 é apenas HD, de 1366 pixels a 768 pixels. Isso significa que, se você for buscar um laptop para assistir vídeos em alta resolução, ou editar vídeos em alta definição, vale mais a pena você estar investindo em um notebook com uma tela Full HD. Bom, por que o Lenovo IdeaPad S145 é um dos melhores notebooks de 2021? Bom, pessoal, primeiramente porque ele possui uma tela de 15,6 polegadas, que é a maior que os notebooks dessa categoria, tem um HD de 1TB, que é uma boa capacidade de armazenamento, e por fim, é um dos modelos mais baratos. Hoje em dia, pessoal, o preço desse notebook varia de 3.200 a 3.400 reais, mas comprando pelo link exclusivo da descrição, você vai pagar bem mais barato. O Ace Aspire 3 é outro notebook simples com SSD, o que torna mais rápido que o modelo anterior e um dos melhores notebooks de 2021 dentro dessa categoria. Ter especificações atualizadas é bem importante, pessoal, pois garante mais vida útil para o aparelho. Ou seja, ele pode durar mais tempo sem precisar de um upgrade. Assim como o Lenovo IdeaPad S145, podemos fazer uma recomendação de notebook para estudar ou trabalhar com programas leves, como o caso do pacote Office. A tela também precisou ser sacrificada para não aumentar o custo desse notebook. A resolução é HD, a mesma do anterior, de 1.366 pixels a 768 pixels. Bom, esse tipo de resolução pode decepcionar alguns usuários que usam o computador para assistir filmes e séries no tempo livre. Por que o Ace Aspire 3 é um dos melhores notebooks de 2021? Bom, pessoal, porque ele também possui a tela de 15,6 polegadas, que é uma das maiores telas de notebooks dessa categoria, um SSD de 256 gigabytes, que torna ele muito mais rápido, e o modelo é bem barato, mesmo equipado com esse SSD. Hoje em dia, pessoal, o preço desse notebook varia de 3.600 a 3.700 reais, mas comprando pelo link exclusivo da descrição, você vai pagar bem mais barato. O melhor notebook de 2021, entre os modelos baratos, é o Samsung Book E30, um modelo que se destaca por ter a tela com resolução Full HD, de 1920x1080 pixels. Esse display de alta qualidade é importante para quem trabalha com fotos e vídeos, pois exibe mais detalhes e cores mais fiéis nas imagens. Além disso, pessoal, o laptop tem um processador de décima geração, que é bastante atualizado, e deve durar por pelo menos aí uns 3 anos, já que ele também foi considerado um dos melhores notebooks de 2020. O lado negativo do Book E30, é a falta de um SSD instalado de fábrica. No lugar, a Samsung equipou o aparelho com um HD convencional de 1TB, que ainda assim é bom para guardar arquivos pesados, mas caso você queira deixar o notebook mais rápido, vai precisar instalar um SSD por conta própria. Vale mencionar, pessoal, que, contudo, é preciso apenas abrir a tampa traseira e colocar o SSD do tipo M.2 na placa-mãe, ou adicionar mais uma placa de memória RAM. Lembrando, tá, pessoal, que ele tem 4GB de memória RAM de fábrica, tá, no padrão DDR4, que é o equivalente a 8GB de memória RAM no padrão DDR3. Bom, fazer essa troca do HD para o SSD e adicionar mais memória RAM, não anula a garantia do aparelho, tá bom? Pode ficar tranquilo, você pode estar fazendo sim, com que esse notebook chegue perto de configurações de notebooks intermediários, tá bom? Por que o Samsung Book E30 é um dos melhores notebooks de 2021? Bom, pessoal, ele também possui a tela de 15,6 polegadas e resolução Full HD, algo que é muito incomum em notebooks baratos, tá? O processador é básico, porém é atual e consegue lidar com tarefas leves do dia a dia, sem travamento algum. O armazenamento é de 1TB, que permite armazenar arquivos sem se preocupar em chegar ao limite. O slot para SSD e memória RAM é de fácil acesso e possibilita que você faça um upgrade por conta própria. Hoje em dia, pessoal, o preço desse notebook varia de R$ 3.800 a R$ 3.900, mas comprando pelo link exclusivo da descrição, você paga bem mais barato. O Spiron A30 da Dell oferece um excelente custo-benefício ao disponibilizar um notebook para trabalho que oferece um processador i3 de oitava geração, armazenamento HD de 1TB e 4GB de memória RAM no padrão DDR4, com valores aí abaixo dos R$ 3.500, mas lembrando, pessoal, que os preços podem ser alterados a qualquer momento pelas lojas online, tá bom? Por não oferecer uma paca de vídeo dedicada, ele também é indicado para quem não trabalha com programas pesados, tá? Mas busca conforto, velocidade e um notebook que cumpre o que promete para o uso de programas e aplicações na web mais leves, como o pacote Office, e-mail, redes sociais e etc. É importante dizer, pessoal, que o link que vai estar na descrição não é com a versão de 1TB, porque eu não encontrei essa versão, tá bom? E sim, o mesmo notebook com as mesmas especificações, mas com SSD de 256GB. Hoje em dia, pessoal, o preço desse notebook varia de R$ 3.400 a R$ 3.500, mas comprando pelo link exclusivo da descrição, você vai pagar bem mais barato. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem qual os melhores notebooks de 2021, até agora, basta você escolher aquele modelo que atende mais as suas necessidades e garantir pelo link exclusivo da descrição. Dúvidas vocês deixam aí nos comentários, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito a trazer mais conteúdo para vocês. Eu vou ficando por aqui, é isso, falou, tchau, tchau.